Fala, gurizada! Beleza, turma? Como é que vocês estão? Tirando a mara aqui do Lava Jato, trouxe ela pra dar uma duchinha aqui que tava bem poeirada. A cidade tá toda em obra aqui, então até ainda dando asfalto tá sujando os carros. Turma, eu vou contar um negócio pra vocês. Vocês viram aí que a Triton tá internada de novo? Eu descobri mais um probleminha nela, que na verdade não é um problema novo, é o mesmo. Só que ele não tinha sido sanado 100%. Eu achei que tinha, mas não tinha e não foi uma coisa que eu fiquei procurando, que eu desconfiei de alguma coisa. O carro tava bom, tava tranquilo e eu não fiquei olhando, sabe? Eu não sou profissional da área, eu levo pra consertar, o cara fala que tá pronto. Algumas coisas eu sei julgar, algumas coisas eu pago e levo embora, né? Ainda mais geometria de chassi. Eu não sei fazer isso aí. Não tô falando mal da firma, tá? Inclusive eles deram toda atenção pra mim, o carro tá lá agora. Não teve nenhum pingo de discussão. Eu vou comentar o meu lado aqui, o que acontece na minha vida. Fomos pro Pantanal com a Triton e lá eu ainda não tinha resolvido nada dela, não tinha revisado nada. Não tinha nem trocado o óleo da caminhonete. Ela ainda tava dentro dos 110 mil quilômetros, então só fui, não olhei freio, não olhei nada. Porque eu sabia que na teoria ela tava revisada até os 110 mil quilômetros. E lá a gente ia judiar um pouquinho dela, né? Judiar assim, entrar dentro de água, passar no barro, fazer uma força. E foi realmente o que aconteceu, turma. Eu tive que fazer uma forcinha lá. Puxei algumas vezes uns carros lá que atolou. A própria Triton, passei num barrinho ou outro, tal. Mas era o que tava planejado mesmo. Na volta, deixei ela na revisão, né? Pra trocar óleo, filtro, os coxinhos e tal. Me enrolaram mais de um mês pra fazer essa bendita revisão. Que eu devia ter, sei lá, levado de outro lugar. Porque eu nunca vi demorar tanto assim. E o que aconteceu, turma? Nessa revisão a gente trocou os coxinhos dela. Os coxinhos dela tava ruim. Tava com os coxinhos ruins, tava com a vibração no câmbio ali. A hora que tava partida, a hora que engatava. Aí até aí tudo bem, né? Falei, cara, tudo bem, né? O carro tem 10 anos já de idade. Um pouquinho mais até. Fizemos realmente esforço. Fomos carregados puxando um quadriciclo. Então, dá ali a torção no motor. Então faz sentido. Não tem nenhum problema, né? E mandei trocar. Troquei o coxinho do motor. Beleza. Me ligaram, ó, o carro tá pronto. Fui pegar o carro de partida, o carro tremendo tudo. Eu falei, gente, como que vocês não veem isso? Mas beleza, né? Vou deixar aí, vocês arrumam. Mais uma semana depois, me falaram, trocaram o coxinho agora do câmbio. Aí beleza. Não aguentava mais, o carro tava bom. Deixei lá, peguei e fui embora. Aí eu falei, gente, o carro ainda tá tremendo. O que que é isso? Daí falaram que o câmbio tava pegando no assoalho do carro. Aí tiveram que fazer um calço no câmbio pra baixar o câmbio. Porque os coxinhos da gabine estavam, na teoria, gasto e tava muito perto do câmbio. Falei, tá, eu nunca vi isso, mas tá bom. Arruma aí, então. Não resolveu, ficou pegando. Então me falaram, ó, vamos pedir um coxinho novo na garantia do câmbio. Porque esse veio estragado. Então tá bom. Rodei mais uns dias. Chegou o coxinho novo do câmbio. Colocamos o coxinho novo. Parou de tremer o carro. Só que daí ficou assim, ó. Eu fiz um videozinho lá pra vocês verem como que tá. Ficou dessa maneira. Dá partida nela aqui. Pra vocês verem o console, ó. Olha como que ele mexe, viu, ó. Isso aqui tá encostado, ó. E por que que isso acontece, segurizada? É... Eu descobri uma coisa. O primeiro coxinho colocado era um coxinho paralelo. Então ele tem uma borracha um pouco mais mole. Então ele ficava encostando ferro com ferro. Mas como o coxinho original que a gente colocou agora é um pouco mais firme. Ele consegue segurar, entendeu? Compensar essa diferença que deu no câmbio. Mas... O que que aconteceu, segurizada? Por conta disso... Disse que eu descobri. O que que a gente descobriu? Atravessa que segura o câmbio. Tá com um ângulo. Ela não tá retinha. Não sabemos se alguém botou um macaco ali e ergueu. Não sabemos se pegou alguma coisa embaixo. Não sabemos se... Não dá pra saber o que aconteceu, turma. Não tem marca nenhuma ali de batida. Não tem marca ali de... De pancada embaixo do carro. Eu até falei pro pessoal. Falei, gente, o que que vocês me falam desse carro aqui? Vocês acham que ele sofreu algum acidente? Alguma coisa grave assim? Falaram, cara, se sofreu foi muito bem arrumado. Porque a gente não tá enxergando nada aqui. Enfim, então beleza. Descobrindo isso aí do câmbio, gurizada. É... Depois de descobrir isso aí do câmbio, a gente foi caçar as outras coisas. E a gente viu que o motor tava forçado. O peito de aço tava forçado. Tudo por conta dessa geometria. Que tava o câmbio empurrando tudo pra cima. O câmbio e o motor são uma linha assim, ó. É o câmbio, aí vem o motor. Eles trabalham reto. Se o câmbio tá empurrando aqui, ó. Ou pra um lado ou pro outro assim. O motor vai acompanhar. Então isso vai fazer regaçar os coxins. Que são de borracha. Que são flexíveis, mas nem tanto. E o próprio coxinho do câmbio. Então a gente vai tirar esse coxinho do câmbio. Ajeitar essa travessa. Pra poder parar de pegar no console dentro. Isso já vai ajeitar a posição do motor. Porque eu não quero perder meus coxinhos novos de motor e de câmbio. Que é bem caro. E também... É... Vai melhorar mais ainda o carro, turma. Porque o uso do carro vai ficar melhor. Vai ficar mais redondinho. Vai ter menos ângulo de cardan. O motor vai ficar mais livre. Vai vibrar menos. Porque os coxinhos estão meio ali fora de posição. Olha como que tá forçado aqui, tá vendo? Ó... O lado de cá tá levemente mais baixo que o de cá, ó. A gente consegue ver que ele tá forçado. E como é novo os coxinhos ali, ó. Dois ali. Mais o de cá. Se não arrumar isso aqui, pode estourar todos os coxinhos de novo, né? Do motor. Que o câmbio tá forçando ali. Sim. Viu? Esses detalhes. Olha o ângulo de trás. Cara, essa caminhonete tá... Muito bonita, velho. Só que eu tenho um problema, turma. Eu tenho... Eu tenho um problema de cabeça. Eu tenho toque com coisa fora do lugar. Coisa torta. Coisa errada. Então, a partir do momento que me falaram que isso aqui tava fora do lugar, eu só parei ela pra arrumar a batida ali antes, porque não ia mexer aqui, entendeu? Ela não tinha vaga aqui pra deixar ela semana passada. Hoje é uma segunda-feira. De qualquer forma, eu só ia poder trazer ela segunda. E entre ficar na minha casa parada, batida, e usando, eu preferi já parar pra consertar, entendeu? Então, agora, ela já tá arrumada aqui. Já veio arrumada. O B.O. aqui que tinha amassado. Mas tem que arrumar essa tortura, gurizada. Se ficar usando assim, vai estourar meus coxinhos no ovo. Um monte de coisa. Olha lá, ó. A alavanca tá encostada aqui, ó. No console. Coxi do motor tá forçado. Não pode ficar assim, não. Dá pra colocar espaçador hoje. Já tá ficando mais um trem rolado, ó. Esse passador dá pra colocar. Escapamento dá pra fazer. Botar seu filme. Trocar a boia do tanque. Isso tá me chateando bastante, gurizada. Algumas coisas que a gente tá fazendo. E tô tendo que refazer, ó. Essa boia desse tanque já trocou uma vez. Vamos trocar de novo. O piloto automático parou de funcionar. Só que eu nem fui ver o Kiki ainda. Porque não deu tempo. Mas só aqui, ó. Ela já parou aqui umas três vezes pra mexer nesse chassi. E eu já dei até uma cobrada na turma. Eu falei, pô, como que eu vejo essas coisas? E eu sou leigo e só usando o carro? E o pessoal que mexeu, que tava com o carro na... Em cima da mesa, com as medidas, os parâmetros. Não percebeu, entendeu? Então aqui a gente vai... Acho que é a terceira ou a quarta vez que ela para aqui. Pessoa outra pessoa que vai mexer nela agora. E dessa vez eu mostrei junto com ele. A gente mediu junto, tá? Da outra vez eu só larguei. Espero que seja a última já. Porque eu não aguento mais. E tudo que vai fazer... Cinco dias é uma semana. Cinco dias é uma semana. Aí é uma semana e meia. Aí era pra ser três dias, leva uma semana. Tá foda, gurizada. Tá foda. Hoje a Amarok tá lavando. Vou pegar ela já já. E é isso aí, gurizada. Eu fico chateado porque o carro vai ficar mais uma semana... Não me falaram na verdade quantos dias. Ó, me sujei, ó. Sempre me sujo nas oficinas. Não sei mais quantos dias lá. Não sei se é dois, três, quatro, uma semana. E tem muita coisa pra fazer ainda, gurizada. Não tô mais... Não tô conseguindo... Caminhar. Tá ficando me amarrado. Tá me dando agonia, gente. Tô com vergonha já. Tem coisa pra colocar, gurizada. O pessoal lá da Tadson Off-Road me mandou já os espaçadores. Eu não coloquei ainda. Tem um monte de coisa pra pôr, turma. Mas é isso daí, então. Eu queria que vocês entendessem o porquê que a Triton vai voltar pra oficina de novo. Explicar pra vocês o quê. E assim, dava pra ficar dentro que tava? Dava. Muita gente, eu tenho certeza absoluta. Muita gente iria usar uma carracinha a vida inteira e não ia perceber. Mas eu não consigo. Não tem como. Se eu sei que tem o problema ali, eu não consigo conviver com ele. E vamos esperar. Vamos me avisar lá quantos dias vai levar. Espero que realmente dessa vez fique zero. E se inscrevam aí no canal, turma. Pra receber notificação quando sair vídeo novo. Vê o que deu nesse BO aí. Segue lá no Instagram, irmãozano67. Vamos começar a mexer no Dorjão logo em breve. Tá ali esperando o projetinho começar. E um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.